Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo com um brinquedinho aqui Cara, brinquedinho de gente grande esse aqui, olha que coisa mais linda velho Cê tá maluco, esse carro é muito bonito mano Eu não sei nem se dá pra, vocês conseguem entender o quão louco esse carro é Ele é baixinho, ele é, cara, essa cor é sensacional, o design desse carro é muito louco E a gente vai dar um rolezão nele hoje Vamos ver como que o carro é, vamos ver como ele se comporta Cês tão ligado né galera, V8, tração traseira e câmbio manual É a receita do sucesso aqui, cê não tem erro em você comprar um corvetão desse Olha isso velho, olha que coisa, olha isso aqui, é muito lindo E esse carro tá zero cara, zero, 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 o carro tá muito bonito Tanto de exterior quanto de interior, olha os bancos desse carro Carpete e tal, tá tudo impecável, o carro realmente tá num estado assim que É de conservação que é admirável Então vamos dar um rolezão no carro, vamos ver como que o carro se comporta Vamos ver como é que é acelerar um corvette desse Se inscrevam no canal aí, todo dia tem vídeo novo galera, são 3 dias por dia E esse cara aqui também tem canal, qual que é o nome do seu canal? Thiago Francês Thiago Francês A chave dele, que abre o porta-malas e tal, tá sem o teto né, e o teto tá guardado aqui atrás Bem legal o teto ficar guardado aqui atrás né, porque você pode tirar e colocar a hora que você quiser Mas ele não é automático, não é igual os conversíveis que você aperta o botão e você consegue colocar ele lá pra trás Você tem que colocar manualmente A posição de dirigir até que é um pouco alta né, tipo ele não, você não consegue sentar tão baixinho nele né É Ele é o mais baixo Ele é o mais baixo que vai né, esse aqui A gente tá aqui, olha que da hora ó O cinto amarelo Esse aqui colocou esse cinto? É Legal Mas tem alguma coisa pegando ele que marcou ó Ah tá, deu uma marcadinha É, eu vi que ele tá meio, ele deu uma enroscadinha pra puxar né É, tem que ir lá e ver o que que foi Muito louco a posição desse freio de mão Aqui, botãozinho que você viu Botãozinho da maldade Esse aqui, esse botãozinho aqui a gente gosta de apertar E assim só assim já desligou? Não, assim não Ah tá Ele tem vários modos aí, tá no competitivo Você tem que ficar segurando até os dois ficarem desligados Ah tá, é GM né, é GM Aí ó, agora foi Mas qual outro que desligou só? Ah, ele apareceu dois ali no painel, entendi Caraca, é muito da hora esse negócio Só o assento dele é elétrico? A parte de trás é... É, só o assento A parte de trás é na manivela Ah tá, me achei aqui Ah que legal os negócios aí pra cima Assim é, é pra cá ele fica... Entendi Engraçado né, tipo, quando eu tiro o teto ele meio que fica avulso Lombado assim, passa de lado, como é que é? Ele raspa Então eu passo bem de lado Se não, raspa aquela... O bigodinho O bigodinho É, o plástico preto que fala, ó Tá chegando perto Tá chegando, entendi Legal né, que é meio que um aviso Sabe algum caminho legal pra gente fazer aqui Que eu não conheço nada aqui Ah, quer pegar castelo? Pode ser, por onde que a gente vai Vai reto Nossa Olha o torque disso, velho Que da hora Você é meu guia, tá? Eu não conheço nada aqui Nossa, olha como o carro é confortável, cara Nossa, é uma delícia isso aqui Meu Deus, achei que ele fosse ser duro Não é, não é nada duro Tipo, comparado, você pega... É igual uma 335 É o que eu disse, ele é duro Só que o banco disfarça muito Eu achei, eu achei muito macio, cara Pra direita Você viu, passou no bumper ali Ele veio... Olha isso, que delícia E deve fazer curva pra caramba, né? Faz, ele é bem no chão o carro Aí se você apertar de novo aqui Sobe com o apresorzinho ali, ó Fica mais legal Ah, legal E ele é o... É... Tipo, você pensa em fazer alguma modificação nele? O que você pensa em fazer de maldades aí? Então, ó Eu sempre quis ele original Porque busquei assim Só que eu tô começando a vir umas ideias aí De mudar, então E eu gosto de barulho Eu quero melhorar esse escapamento aí Então já tô vendo coletor Abafador tira tudo É... Não, pode deixar em quilômetros Em quilômetros É que você consegue regular, né? Esse aqui É... Você vê o velocímetro subindo mais que o RPM Mais rápido Entendi É legal isso Meu Deus, que patada no peito, velho Que delícia O aspiradão é muito legal, né? É... Ele dá patada Dá E o câmbio dele é tipo Nossa, perfeito Ele é seco na medida do... Certinho assim, sabe? Aí você quer ir bastante? Não, não Vamos fazer o retorno Senão a gente... Pode fazer o retorno Na saída 23B Ah, tá Vamos lá Nossa, eu... É um carro totalmente diferente do que eu imaginava Eu achei que ele fosse ser bem mais seco, sabe? Tipo assim Não só de suspensão Mas tipo de tudo Na... Na... Na forma de guiar e tal É bem gostoso de usar no dia a dia Aham Ele é menos direto do que eu imaginava Tipo assim Eu achei que ele fosse apontar a mais, sabe? Aham Aí... Pra lá Direito, né? Na saída 22B Você falou que o freio não é do melhor Eu já fico... Já fica com aquela puguinha atrás dele Dá uma testada aí pra você ver como que é Depois, quando você acelerar Aham Você tem uma noção Ah, ele freia bem Não, mas não tava acelerando, né? Não, sim O negócio... Aqui, né? Vira aqui Isso Olha o ronco, cara As borbulhadas que ele dá E original, né? Isso que é legal Não é nem... Ah, é fuçado Não, não é fuçado É originalzinho E é legal que assim Tem carro Que você senta nele E você fala Nossa, o carro é meio... É trambolhão, sabe? Esse aqui Você veste o carro Tipo Parece que eu tô enxergando o carro inteiro Eu controlo o carro A visibilidade do carro é legal Então, isso é muito importante Na hora de você ver um carro assim Pra cá Frente de mão Que da hora, cara Olha o tanto que faz de curva Olha isso Olha como o carro é no chão Caraca Sério, eu tô impressionado Olha isso Ele passa nos negocinhos de ponte Mais macio que o meu cruze, parece E o torque vem vindo de baixo Não é aquele carro que só... Só em alto que o carro responde Você quer fechar também? Pra ver que eu quer fechar? Pode fechar depois É, esse painel Por ele ser original em milhas, né? Ele finaliza aqui rapidão É Aí você bate os 200 Ele fica parado lá embaixo É, ele dorme, né? Aí você tem que ver pelo GPS Famoso fazer o ponteiro dormir aqui E é fácil trocar de milhas pra quilômetros? É Aqui a gente vem em Opission Foi mal o meu inglês Não é dos melhores Ah, olha lá Já mudou Já mudou É, que legal É, o duro é só passar em radar, assim, né? Dar uma bugada no cérebro daí É, tem que ficar fazendo conta Conta, é, exatamente É, tipo assim 50 por hora vai ser uns 30, né? É, eu ando ele no milhas É que eu faço sempre a conta vezes dois Que fica mais fácil Entendi, entendi Mais rápido É, que é 1.6, né? É passado Vai guiar o caminho aí Tem um lugar lá pro meio do Alphaville que é legal, não é? Tem uma... Você quer ir lá? Vamos lá Mas quer pegar o seu carro e aí a gente vai com... Não, vamos lá dar um rolezinho e a gente volta Ah, então temos que voltar aqui Ah, voltar? É A gente já passou da entrada? Já É É que a gente só vai pegar trânsito, eu acho Nessa época eu já tinha o Sistema One Stars da GM lá nos Estados Unidos Aqui mesmo? Não, aqui é a polícia, né? Na próxima Ah não, pô A entrada que eu fiz era ali pra frente que eu entrei pra... É, na mesma entrada a gente vai ter que fazer o retorno pra voltar O retorno mais pertinho É na 26B É na 26A Tá Nossa, olha o reflexo dele no carro da frente Deve ser louco Toda vez que você estaciona esse carro você deve ficar babando nele, né? Nossa, é... Eu acho o design dele muito bonito Então sempre que passa um vidro, um carro desse jeito que tava espelhando bem É, eu fico olhando Não conheço aqui, é maçado É tipo, o carro dirige ele igual tipo um Corolla da vida Não é nada que você fala, nossa é esquisito dirigir Olha, ele é muito fácil Olha um turnêzinho Pra que lado que é? Pra cá? Pra continuar, a gente vai pegar aqui, ó Pra cá? É Pra dar mais um acelero E tem chão, hein? Tem Você vê que o carro Eu acelerando na curva ali Pé embaixo E ele nem queria distracionar ainda Tava de boa Vai entrar aqui já? É, na 23A 700 metros E é um carro que chama muito a atenção? Chama Eu acho que por ser amarelo, né? Ah, entendi Eu acho que a cor chama mais a atenção Porque poucas pessoas sabem o que é, né? Sabem o que é É, é isso que eu pensei mesmo Tipo, a galera deve achar que, sei lá Deve falar um monte de carro, mas não deve falar Corvette Confundem bastante com o Ferrari Acho que por causa da frente, né? Aham Não tem muito a ver, mas... Não, é, o carro não tem muito a ver, mas é E o Camaro Amarelo gritam bastante Nossa Senhora Olha o Camaro Amarelo Nada a ver com o Camaro, né? Não, é outra É, tipo, o carro não tem absolutamente nada a ver com... Com o Corvette É, com o Camaro É um carro... É muito diferente A postura do carro O Camaro é meio quadradão, né? Ele é... O Camaro parece que ele é um Corvette que engordou uns 50kg Nossa Olha que louco o painel Vocês viram? Como ele é digital Tipo, o ponteiro você consegue regular Isso é muito legal Aí você quer ir agora numa parte que dá pra acelerar Ou uma parte que o pessoal vai assim Que é tipo um... Ah, vamos no lugar que dá pra acelerar Esse morro aí é... Eu tô ligado onde é, mas é... É um pouquinho mais longe É, é longe Aí você vai ligar pra esquerda Que esquerda total? É isso Mais um tunelzinho De primeirinha ele vem... Ele vem distracionando Vem... De segunda... Se você chamar na embreagem... Aí sim, aí Olha que louco Vem atrás Uma Boxsterzinha Será que ele ia dar um acelero O jeito que você vê esse aí? Ai, ai Isso é divertido Não faço nem ideia o que que anda mais O que que você acha? Esse aqui Você acha que esse aqui anda mais? Nem mais Ah, tá com a mulher do lado ainda Que lado iremos? Pode ir red Que aí a gente faz o retorno e desce ali Beleza Pode descer aqui, ó Fazer esse retorno aqui mais fácil Aqui, ó Na esquerda Na esquerda total? Ah, não vai dar Não vai dar Então a gente faz ali na frente Esqueci desse retorno Achei que fosse uma rotatória isso aqui Uma coisa que eu tenho agonia de andar com carro esportivo É que o pessoal não tá nem aí Tipo, às vezes você tá com o carro normal Você vai entrar Os caras te dão espaço e tal Porque tipo assim O cara tem medo de bater Enquanto você tá com o esportivo O cara não tá nem aí, mano Ele parece que o cara quer bater em você Eu tenho raiva disso Muitos eles aceleram só pra você não conseguir entrar Exato, é Isso aí é uma coisa que Porque você fica com muito medo de bater, né? Porque lógico Você não quer relar seu carro Você não quer estragar seu carro Nem nada assim E os caras, tipo Dane-se Os caras que é mais é... É que tem um pessoal que fala Tem um carro desse E acha que tem muito dinheiro E fala Se bater ele vai pagar mesmo Exato, exatamente E não é bem assim Não, não é bem assim Porque é um carro muito mais barato Do que o que o pessoal pensa que é Pode ir? Pode, pode ir Que tesão, velho É muito tesão isso, cara O carro vai um em cima da outra É... Vai bem A patada que dá nas trocas de marcha É muito louco Se quiser descer essa aqui Pra gente pegar um Um lugarzinho lá E agora que eu consegui me posicionar bem com o carro mesmo Se o volante tava batendo na minha perna Eu dei uma subidinha nele Agora ficou perfeito Agora eu tô me sentindo Tô me sentindo em casa já Mais em casa É... Quer trocar algum carro meu? A 430 Vai reto? Pode ir reto Ai, ai... Negócio sensacional, velho Nossa, é muito louco Sério Eu falo Eu falo que assim É... A F430 O ronco é muito mais da hora, né? Até porque tipo Faz mais barulho e tal Talvez esse aqui com o escape Seja outra coisa Mas a... A tocada disso daqui É mais... É mais... É mais legal Por causa da... Do câmbio manual, sabe? Tipo Ele... Você se sente mais... Você sente mais parte do carro Dirigindo esse aqui com o câmbio manual É... É... É da hora demais Eu amo embreagem, cara Nossa, embreagem é uma coisa que... Esse terceiro pedal aqui é... Sou fã É gostoso É gostoso demais O povo gosta uma buzina, né? É... Tava bem longe Ah, mas buzinou pra quem? Eu nem entendi pra quem que buzinou, né? A gente fez um buzinou pro Blue ali Meu Deus Reto? Reto A gente vai saindo na estrada aqui Eu não vi nem nada que o pessoal gosta de andar de bike E... De domingo Ah, tá Dia de semana é... Não tem ninguém Não, dia de semana quase não tem ninguém Olha como que é o tensão, ó Ele tá até uma decantadinha de pneu de segunda Aí, ó... A borrachona embaixo Ainda bem que tem essa borracha, né? É, porque aí é pra você saber Direito? Isso E aí tem um... Tem um ferro mesmo embaixo ali Que ajuda a proteger Ah, entendi Ah, e além de tudo ainda tem o ferro embaixo Tem o ferro Olha isso, velho A curva pra esquerda tem o radar de 40 Depois Pode ir até o final Tem que passar a 20, né? Porque eu não sei Não dá pra ver quantos por hora a gente tá É, faz vezes dois que você... Você é feliz, né? Ah, 35 Eu passei a 20 e pouquinhos É, porque é ruim, né? Tipo Se ele tiver em KM Você zera o painel rádio toda hora, né? Aham Esse que é o... É, mas é aquela coisa É um carro que dá pra você usar de dele tranquilo Não é aquele carro que... Que é ruim É... Nossa, é... É muito... Muito usável, assim, o carro É confortável Olha, eu, por exemplo Iria pra Campo Grande agora com esse carro tranquilo Tipo Mesmo? Pegaria 1000KM tranquilo com esse carro Numa boa Nunca fiz uma viagem assim Mas a viagem mais longa que eu fiz foi pra Ilha Bela Igual você fez Aham São 400, 300km, né? Não, são 200 e... São 260 É que parece longe Porque é uma estradinha... 4 horas de viagem Aham Você chega lá, zero bala Não chega muito É, parece que eu tô citado num sofá, cara É muito difícil você ver um banco Tô confortável quanto isso aqui É muito confortável Ele tem... A suspensão dele dianteiro Acho que não tem mola, né? É feixa É... É... Se eu não me engano, não é? Não sei Ele tem alguma coisa diferente Na suspensão dianteiro desse carro Mas eu também não sei Você pode ir reto lá, ó Continuar, gente Vai até o final dessa avenida e volta Ou se quiser continuar Tá, vamos lá Vamos até o final dessa avenida aqui Ui, essa rotatória aqui Que delícia Se quiser, pode ir Se tiver confiança Eu sou meio capetinha, né? É... Brincar atiçando ainda Caraca É... É um carro que, assim Deve ser muito legal de brincar com ele, né? Tipo, em pista Você já tem vontade de interlagos com esse carro? Tenho Mas eu não vou Porque Gosto de freio Ele não é... Não tá preparado Pra realmente Eu fazer um track day Ah, mas Às vezes é só você pegar meio light com ele Tipo, assim Não tira tudo que o carro tem, sabe? Sim Se for meio light Às vezes você se diverte E não passa raiva Uma coisa legal de você fazer com o carro Talvez É, tipo, colocar um aerokeep E meter uns Umas pastilhas melhor Já deve ficar outra vida, já Vamos sair parado aqui Pode ir Vamos sair nos... Quantos mil RPM você sai com ele, você sabe? Pode ir pra cantar? Não, pra sair bem Vamos ver Aí Meu Deus do céu Cantou de terceira, cara Cê é louco E olha como entra manteiguinha as marchas Meu Deus do céu Cadarzinho de 60 Cê tá maluco, cara É louco É, e o carro é muito na mão Você viu? Tipo, ele veio Ele deu uma distracionadinha assim Foi uma correçãozinha de leve no volante E o carro já veio alinhadinho Bonitinho Não passa medo Não passa nada, cara É lógico Tipo assim, se você quiser se matar Você se mata O carro Se você quiser dar um Clant kick aqui Fazer ele distracionar tudo O carro vai distracionar Mas o carro Se você quiser que o carro seja na mão Ele é Isso que é legal O retorno aqui Tem Aí agora a gente vai Ah, tem uma Aí vai ter a pracinha A gente faz o retorno Depois da pracinha E aí volta pela mesma avenida Aqui É legal ver Tipo, como o carro é usável, né Tipo, a galera tem muito medo Desses carros assim Quantos mil quilômetros ele tá? Ele fez 38 agora Tá zero E esse carro aqui Ele não Tem o Pelo que o cara tava falando Tem alguns opcionais Que vieram com carter seco Mas esse aqui é Esse não é carter seco É, o que O que é bom até Porque tipo Se você for usar carter seco Vai muito mais óleo A manutenção é diferente Então tipo assim Esse aqui é uma manutenção Mais simples E você não precisa De carter seco no carro, né Tipo, não é uma coisa Que você vai usar E a manutenção Pra um carro desse nível Pra você andar Com os carros esportivos Do Brasil Que anda mais que 360 Anda junto com 430 Meu, você vai pagar 3 mil 3 mil e 500 reais Com troca de pastilha É, a manutenção Troca de óleos Filtro Meu A manutenção desse carro Que eu sei que ela não é Não é cara mesmo É uma manutenção Tipo Geralmente os muscle car Eles não são Dizem que não é bem Um muscle car Mas tipo Não é Não são Não é caro Esse que é o lado Uma coisa legal Dos carros americanos É um carro muito barato De se manter Pra esse tipo De proposta Aham Um lugar talvez Que você ia aprender bem A manusear o carro E tal E se divertir A Aldeia da Serra, cara A Aldeia da Serra A Aldeia da Serra Tipo assim Não é pra virar tempo Sabe Porque ele é um carro Muito Muito espalhafatoso Assim, digamos Pra você conseguir Virar tempo Em Aldeia da Serra Mas Você ia se divertir Pra caramba lá Ia ser Ia ser legal Tem que ver de ir Colocar um par de pneu Desses aí Que eu falei pra você Baratinho Só pra zoar E lá Dar uma saída de lado Pra você pegar O jeito do carro E é bom Que lá não tem onde bater Sim É só você não abusar Na reta principal Nem no lado oposto Da pista lá Tipo O oposto da reta principal Que tem aquele paredão Que você não tem onde bater Pode sair nas pedras De vez em quando Mas nada Que vai acontecer Alguma coisa com o carro Vamos marcar de ir Vamos sim Aí você já acelera também Pra ir na pista Legal Agradeço, mano Nossa, é louco Sonho Sonho total Isso aqui Quando você fez borrachão Com ele Eu vi um vídeo seu Dando borrachão Você fez de primeira Ou de segunda Primeira e segunda Primeira e segunda Você bate segunda Durante o borrachão É Legal Você pisa no freio Piso no freio Porque eu fiz ele parado E depois ele andando Aham Então eu tava com o pé no freio E depois eu Eu soltei Você já tentou Tipo, tá uns 30 por hora Assim Apertar a embreagem E acelerar E apertar o freio Pra ver se ele dá Borrachão E meio que andando Assim Ué, pode fazer Vamos, tenta aí Você já tentou ou não? Não, não tentei Não tentou Não tentei Ai, Deus do céu Ai, ai A Cayenne Essa aí é da Ó O barulho desse V8 Então é lindo, né Não quer fazer esse Só botar Vamos ver Dá uma estudada nela Aqui antes O foda é que é páreo Pros dois lados Nela aqui Que da hora Nossa, é muito da hora E é aquele E é aquele carro na mão Assim Você vê que o carro é Ele vai Ele vai te obedecer Sabe Você vê que ele Ele embicou pro outro lado Ali Por que que ele Por que que ele Deve ser embicado Porque Eu tava Eu tava vindo acelerando No drift, né E aí eu Eu queria ir reto Só que Eu tinha que dar Uma aceleradinha mais Pra ele dar uma endireitadinha Tipo, ir tirando o pé Mais devagar Como eu tirei o pé De uma vez Aí ele dá essa Ele dá gripada Exato Aí ele dá Ele dá uma rabiada Pro outro lado Mas assim Tipo, como eu sabia Que o carro ia Ia se comportar bem Podia rabiar pro outro lado Que não dava nada Só fez o furicado É, exatamente Que da hora, velho Nossa senhora É louco Ah, eu vou ter que comprar Uma merda dessa Um dia ainda Pra quem sabe E gosta dessa brincadeira Não tem carro melhor Não tem, mano Tanto que os gringos Tão todos montando Esses carros aqui Pra fazer drift Lá fora, né É muito mais barato Que outro carro esportivo Se não tiver peça Aqui no Brasil Você consegue encontrar Peça muito fácil No Ebay Na Amazon Em vários lugares Então é tranquilo Hoje em dia É tranquilo Ter um carro desse É, realmente Eu nunca vi um dono Sentado do meu lado Tão tranquilo Você tá O cara tá muito de boa Aqui do meu lado E ó E ainda infernizando Minha vida Ainda pra acelerar mais E você é a segunda pessoa Além de mim Que dirige o carro Que da hora A primeira pessoa Foi meu pai E você Que massa, cara Nossa, agradeço Agradeço demais Pela oportunidade O carro é sensacional E seu pai Curtiu o brinquedo? Ah, meu pai gostou Seu pai Seu pai curte carro Ou ele é mais ou menos? Ele é tranquilão É tranquilão? É, meu pai é tranquilo É O meu avô Com a Ferrari Primeiro Ele me ligou Antes de viajar Ó, filho O que você acha? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho? Aí eu falei Ó, dei todas as dicas pra ele Pra ele não passar nenhum perrengue Nem raiva na estrada Sim Aí ele chegou lá Ele me ligou Pô, esse carro é massa mesmo Deu uma esticadinha Dei 300 por hora O bagulho anda Eu falei Caralho Nem eu dei 300 por hora No bagulho Você quer voltar já pra lá? Vamos voltar pra lá Aqui, pega aqui Nem eu tive coragem De dar 300 por hora No bagulho O véio O véio acelerando tudo Ele acelerou Acelerou tudo Mas é bom Ele já gostava disso antes? Não, ele sempre gostou de acelerar Ah, ele dá 230 com as Land Ele tem aquelas Land Tipo aquelas Range Rover Sport da vida Ele dá 230 nessas merda É A Ferrari é É um passeio no parque Ah, vixinha Aí a gente vai fazer o retorno No cotovelo ali que tem Ele já tá chegando Cara, mas eu fiquei impressionado Como o médio giro desse carro é da hora Tipo como Tipo eu tô a 1500 giro É um carro aspirado Olha como ele vem crescendo Ó O carro vai embora A Ferrari se eu acelerasse ela com 2000 giro Não tinha ninguém Parecia um 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 ponto zero E o carro se envolve Sabe? Aqui né? O carro se envolve bem É Tipo eu tô numa marcha alta pra caramba Tô falando tipo Tô bem embaixo do giro Você viu Eu saí de lado ali Eu tava numa curva Que tipo Pro tamanho desse câmbio aqui Não era pra fazer uma De segunda ali sabe? Era mais uma curva de primeira Do que de segunda Só que em médio giro O carro se comportou Comportou muito bem Por causa do Da elasticidade do motor Sim Achei que fosse uma lombada Caralho Tinha um resquício Vamos fazer Vou pegar uma partezinha Que tiver lisinho Esse aí chama Rolling burnout Tipo você vir andando E fazer um burnoutzão É sinistro Esse aí Eu falo Eu falo pros meus amigos O meu sonho de consumo Um dia É ter um carro forte o suficiente Pra você meter uma terceirinha E fazer tipo a 100 por hora Imagina que massa Passar na Europa Assim Riscando terceira Esse carro deve fazer Não De terceira não faz De terceira não Ele Ele canta Se eu jogar a terceira Cantando borrachão com ele Ele continua Não Ele faz Mas é diferente Tipo assim Você tá rápido Sabe Vindo acelerando É Vindo acelerando Porque é difícil O carro vencer Pneuzão largo E tal Tem que ter uns 600 de roda Pra fazer A uns 100 por hora Brincando assim Com o pneu largo Então tem que ser Um dobro desse aqui É Essa aqui Não 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 dobro Uma vez e meia Já dá Vai ter perto dos 400 Vai ter uns 370 de roda Acho É foda Aqui não dá Tem um bumper ali na frente Tem gente pra todo lado É Vamos ver se a gente Entra em algum Aqui Aqui é perfeito É aqui ó Passar esses bumper aqui Não tá vindo Não tá vindo Viu não faz Não faz Na verdade Não tá desligado Não tá Tá desligado É que ele É que tipo Ele também acionou OBS Por você Tá pisando No freio Querendo estacionar Ele aciona o OBS Por isso que ele não vai fazer Provavelmente É que o carro Tem as babá eletrônica Dele ainda Mas é É Sensacional Espatada que dá Velho É É surreal É É muito difícil É muito difícil Achar um carro Que te proporciona Essa sensação aqui Ainda mais pelo Pelo preço que custa o carro Não tem Não tem Pelo preço que isso aqui vale Nada vai te emocionar Tanto quanto Um Corvette desse Com certeza Na faixa de preço dele É a melhor compra É É É É muito louco E ainda mais Você tem um carro Conversível ainda Tipo assim Não é bem Exatamente o conversível Mas é Mas tipo O carro não tem O carro é o melhor dos três mundos Você colocou o teto de volta É um carro fechado Você quer acelerar O carro aguenta Você quer usar de dele O carro vai Aí a única coisa que você perde No dia a dia Assim é que vai beber Obviamente Tipo você vai Vai desvalorizar um pouco o carro Porque vai botar KM no carro Mas que se dane O carro compra pra usar Eu não sei se você reparou No Na gasolina Mas acelerando Ele consome bem Não Sim É isso que eu falo Tipo o consumo dele é Agora se você não acelerar Eu desço pro Guarujá Pelo Rodoanel 160 quilômetros Com metade de um quarto Metade de um quarto? Indo só no piloto automático A 100 por hora É deve fazer uns 10 Deve fazer uns 10 16 eu acho Não Decida né Mas não pode Para 16 é muito Pra um V8 desse aqui Eu já ouvi falar Que esses carros Que são econômicos Mas não pode Tudo isso também não dá Eu vou comprar o Baby Desse aqui Eu vou comprar o Camaro Manual Que é um LS3 também Obviamente não vai ter 40% do conjunto Desse carro Mas Mas é mais acessível Pô Tô procurando Tinha tirado foto Pra ver Não tô achando Se os caras podem praticar De moto ali A gente pode dar zerinho Se a polícia liberar Se a polícia der benção Como ser preso É isso aí gurizada Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam aí no canal Cara Muito obrigado de novo Pela oportunidade É um carro sensacional É uma tocada Que é Realmente emociona Muito obrigado mesmo Por ter deixado Dirigir esse brinquedão aqui E parabéns novamente Pelo carro Que Cara Foi a melhor escolha Você não podia ter escolhido Nada melhor Que isso daqui não Obrigado E é isso aí Se inscrevam no canal Todo dia tem vídeo novo O canal dele tá na descrição Quem quiser se inscrever Deixa o like Pra dar aquela força E valeu A gente se vê No próximo vídeo